Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Deus abençoe você e também a sua casa. Deus abençoe a sua família, tá bom? Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque e sou um ex-pastor da Ilude. É, isso mesmo. Sou um ex-pastor desta instituição religiosa, dessa empresa religiosa. E aqui temos contado os bastidores. Porque conhecemos os bastidores. Sabemos do que estamos falando. Sabemos. E também contando relatos de pessoas que ainda estão no sistema. E pessoas que já foram libertas também pelo sistema. E se você é uma dessas pessoas e ainda não me enviou o seu relato, por favor, envie para o redrock2013.gmail.com que nós teremos aqui o imenso prazer em ler o seu relato, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, comente aqui embaixo e também nos ajude no compartilhamento. Tá certo? Então, vamos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, iremos ler o relato de um pastor. Muitos pastores têm entrado em contato com a gente. Muitos pastores, muitas esposas e não é pra menos. Com a direção, né? A direção agora do ERC e também da Dondoca. Os pastores estão indignados. Mas vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre o Cloclô. O bispo ungido, maravilhoso, o homem que nunca fez nada de errado. Não é verdade? Que o homem que nunca fez nada de errado é o ungido do Senhor. O homem arrebenta. O homem arrebenta. Mas, né, Cloclô, tu arrebenta. Mas arrebenta com os pastores. É o que nós vamos ver aqui hoje, né? Vamos lá? Vamos então ler? Essa mensagem foi mandada também para o Alfredo Paulo. Diz assim, Olá, Marcelo. Olá, Alfredo e Marcelo. Eu ainda estou como pastor na instituição. E para você que defende a instituição, recebe, né? Recebe para defender a instituição, mais um suposto relato para você. Apesar de me sentir mais um caça-níquel do que um pastor, de verdade. Estou me preparando para sair. Já era para ter feito isso. Porém, devido à pandemia, não posso sair daqui por enquanto. Não posso viajar. E por isso estou esperando o momento. Nos Estados Unidos, tínhamos antes o vingativo bispo, o Frankenstein, né? O Frankenstein. Que já vi chamando outra esposa de bonequinha e dando um abraço bem acalorado. Mas sobre ele, eu comento outra hora, em outra mensagem. Quero falar do Clo-Clo. É, o Clo-Clo. Que há três anos chegou nos Estados Unidos. Ele está bem discreto aqui. Nunca fez reunião com todos os pastores do país. Apenas com os estaduais. E os estaduais repassam as metas. Ele não quer se expor. Tem medo da conferência ser gravada. Até o mês passado, tivemos a cegueira anta, que agora dura dois meses. Somam-se os meses de junho e julho. Só assim mesmo, para matar o leão. Durante a campanha, o Clo-Clo mandou para cada igreja uma quantidade absurda de bíblias. Com anotações do Didi em espanhol. Para vender por 100 dólares. Que eu já fiz um vídeo a respeito disso também, né pessoal? Procure aí o vídeo que você vai achar. Que você vai poder estar assistindo. Então vamos lá. 100 dólares cada uma. Cada ilude. Recebeu uma quantidade e uma data estipulada para pagar. Agora, agora em agosto, sacrifício de novo. Para receber o Espírito Santo. Dia 23, já foi dito. Tem que pegar o maior mês. O Clo-Clo está paranoico. Manda os líderes ligarem para os pastores por vídeo. Assim mesmo, de surpresa. Só para saber o que os pastores estão fazendo. Tem companheiro que me disse que já ligaram para ele sábado 11 da noite por vídeo. Um absurdo. No início da pandemia, o presidente Trump liberou uma ajuda para todos os que têm social security. Equivalente ao CPF do Brasil. 1.200 dólares. Cada pastor casado recebeu 2.400 dólares. O Clo-Clo no mesmo dia mandou o recado. Quem tem fé, coloca no altar. Não dependemos disso diretamente. Volto a dizer, não recebemos nada dele. Ele só manda o recado e os estaduais repassam dizendo que veio do Clo-Clo. As igrejas nos Estados Unidos, com pouquíssimas exceções, estão caindo aos pedaços. E não estou exagerando. Quem frequenta por aqui sabe. Problemas de infiltração no teto, paredes rachadas, banheiros que não funcionam. Ar-condicionados quebrados. Está um horror. O Clo-Clo mandou o recado. Até o fim do ano, não peça nada. Junte com o povo e faça você mesmo. Detalhe. Essa ajuda não entra no mês. Se vai arrumar a igreja, o mês não pode cair. O Clo-Clo quer que abra núcleos para futuramente transformar em igreja. Não investe nas igrejas existentes. Só quer que se abram mais filiais. Parece que estamos em crise? Bom, pelo que sei, a cegueira anta foi boa por aqui. E em que o Clo-Clo está investindo? Num canal de TV em inglês. Um milhão de dólares por mês. Eu sei, parece mentira. Mas não é. Um canal em inglês para ver se finalmente a Illude funciona com os americanos nativos. Uma vez que os membros aqui em geral são imigrantes ilegais, oriundos da América Central, do Sul, América do Sul e também do Caribe. Os bispos e pastores têm um inglês e espanhol horrível. Tenho falado com pastores do inglês. Não está funcionando. O Clo-Clo está jogando dinheiro na lata do lixo. Enquanto as igrejas estão caindo aos pedaços, as pessoas que pensam só um pouquinho já me questionaram. O porquê de não investir em melhorias na igreja? Eu fico sem cara para responder. Por essas e outras, e outras mais, que vão seguir outro rumo em breve. É apenas para compartilhar e desabafar um pouco. Deus abençoe. Você, pastor, que tem um relato, seja daqui, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja de onde for, você pode estar me enviando. RedRock2013.com E se você gostou do vídeo, se você gosta do meu trabalho, se inscreva no canal e nos ajude no compartilhamento e comente alguma coisa aqui embaixo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho